Sob a proteção de Deus, de Nossa Senhora PNW, vamos dar início à décima sétima sessão extraordinária de 2020. Peço ao Senhor Secretário que faça a chamada regimental. Adelso Meira de Jesus. Presente. Alex Pinheiro Nassil. Presente. Benedito Álvaro dos Santos. Daniel Dias de Moraes. Presente. Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Jorge Bissouza Pistaya Júnior. José Nélio Xavier Lemos. Presente. Marlia Paricida Budim. Presente. Mauro Pena Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Rodim. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Takeshi Yoshizako. Presente. Onze Imperadores presentes. Presente. Presente. Somos a hora do dia. O projeto de! O livro. A Bíblia. Segundo, bem. Nosso D. Bíblia. Bíblia. A Bíblia. 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 porque se entrar na roça se veia como um anel de ossos no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também um povo sortiamente vestido, e dizendo ao povo, fica de pé. Ali, ou senta-se abaixo de meu estrado, isto é verdade que fazeis distinção entre vós mesmos, e questões difíceis de pensamentos inimigos. Nós estamos no mostro do dia, o projeto de lei 59 do 2020, que disconde sobre a primeira revisão do plano municipal de salvamento dos filhos dos lábios, e o projeto de lei 59 do 2020. O projeto de lei 59 do 2020. O projeto de lei 59 do 2020. A autoria do executivo dispõe sobre a primeira revisão do plano municipal de saneamento dos serviços de água e esgoto do município de Piedade. Apareceram. Considerando que houve ajuntado ao processo de formular informando a realização no período de 1º a 8 de dezembro de 2020, uma consulta pública por meio das redes sociais, Facebook, também nos foi enviada a ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente, CMMA, realizada em 11 de 12 de 2020, na qual deliberou por unanimidade o texto apresentado do plano municipal de saneamento básico de piedade, água e esgoto. Portanto, mesmo que precariamente damos por atendidos os apontamentos de nossa procuradoria jurídica, bem como uma vez que a futura administração também se manifestou, favorável ao projeto, pois solicitou celeridade à sua aprovação. Ofício 44 de 2020. Não vemos objeção quanto ao seu prosseguimento. Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente e relator da CJR. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente da CJR. Benedito Alves dos Santos, membro da CJR. Comissão de Finanças e Orçamento, processo número 7647 de 2020, projeto de lei número 59 de 2020, autor, poder executivo. Dispõe sobre a primeira revisão do plano municipal de saneamento dos serviços de água e esgoto do município de piedade. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 22 de 12 de dezembro de 2020. Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Jorge de Souza Biscai Júlio, vice-presidente. Wagner Takeshi Yoshizako, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, processo número 7647 de 2020, projeto de lei número 59 de 2020, autor, poder executivo. Dispõe sobre a primeira revisão do plano municipal de saneamento dos serviços de água e esgoto no município de piedade. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 23 de 12 de dezembro de 2020. Geraldo Amarcio Vieira, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, processo número 7647 de 2020, projeto de lei número 59 de 2020, autor, poder executivo. Dispõe sobre a primeira revisão do plano municipal de saneamento dos serviços de água e esgoto no município de piedade. Parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 23 de 12 de dezembro de 2020. José Nézio Xavier Lemes, presidente. Benedito Alves Santos, vice-presidente. Adélcio Vieira de Jesus, membro. Dizemos o contrário. Dizemos o contrário. Dizemos o contrário. Comissão de discussão do ambiente parecer o contrário. Dizemos o contrário. Dizemos o contrário. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Parecer. O projeto apresenta ausência de audiência pública e nota-se que, na lista das pessoas que opinaram sobre a consulta pública, o endereço eletrônico é quatro vezes da mesma pessoa, motivo que, ao meu entendimento, torna-se nula esta consulta. Sala das Comissões, 23 de dezembro de 2020, Adélcio Vieira de Jesus, membro da CAPMA. Obrigado. 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 Bom dia a todos, senhor presidente, nobres vereadores, publicos presentes. Bom, eu reitero a fala do doutor Daniel, do amigo Edelson. Estou querendo te colocar uma coisa. Durante quatro anos foi discutido, foi discutido e teve o aval pelo menos de boca, né, do pessoal da Sabesp, vou dar nome aqui, né, do senhor Éder, estive lá em Botucatu três vezes junto com o vice-prefeito Júnior, estive junto com o secretário de obras, enfim, e mais vereadores, vereador Mauro, né. Em todas as vezes foi colocado a possibilidade, com o aval deles, teve projeto, teve decreto de desapropriação de local para colocação de caixa d'água lá no bairro do Bento Rui, para que de lá fosse possível essa água passar pelo bairro do Rosário, é um bairro onde eu trabalhei, eu falei muito disso porque é lá que eu moro, existe uma carência muito grande de água. Essa água abasteceria, o Barreiro foi onde eu trabalhei, o Júnior trabalhou, nós estivemos por lá, né, passaria consequentemente pelo bairro do Jurupará, que atenderia a necessidade de ter água lá, mas não é o suficiente, e atenderia principalmente o bairro do Piraporão, enorme de um bairro, com muita carência de água, com uma situação muito difícil, né. Isso foi prometido, foi reiterado às vezes, estivemos lá, todas as vezes que estivemos lá, foi citado de alguma forma, tinha sido proposto uma parceria entre a Prefeitura, que aceitou essa parceria, a Sabesp concordou. Então isso é um negócio, gente, que foi um compromisso, não está, não está, não está consolidado, não está porque faltou alguma coisa aí que eu prefiro não falar. Então, eu, o meu voto é não, eu sou contra, eu estou defendendo não só o meu bairro, como esses bairros que eu citei aí, sabe. Tem mais, tem os Ortizes, que eu sei que tem pedido meu lá e da Marlin, muitos, que não estão sendo contemplados, tem o Boa Vista, né. Eu acho que isso é falta de responsabilidade, eu acho que essa situação fica para a próxima gestão, eu não vou estar lá, né. Mas vou estar pelo menos de olho, pelo menos para poder falar, entendeu. Então, para tornar público, o que eu acho que é certo e que não é. Então, eu espero que eles tenham esse compromisso, sim. Nós tivemos, nós tivemos, nós tivemos com o senhor Maurício Tata e todos os demais, tivemos lá em Botucatu com superintendente, gerente e esse acordo havia sido feito. Então, minha colocação é essa, eu sou contra, infelizmente, no final do mandato tem que pronunciar dessa forma. Mas eu sou contra, meu voto é contra, né. E convido os demais que me acompanham. Muito obrigado. Bom dia, meu voto é contra, meu voto é contra, meu voto é contra, meu voto é contra, eu quero tirar minha máscara então, estou meio distante de todos aqui, para ficar melhor para poder captar o áudio. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários dessa casa, população também que está presente, inclusive o futuro vereador Wande, um bom dia a todos. O que me traz aqui, para falar um pouquinho sobre esse projeto, eu gostaria de iniciar do seguinte linha de raciocínio. Prano municipal. O que é um plano? É um planejamento. É um planejamento municipal de saneamento de serviço de água e esgoto do município. Planejamento de saneamento básico, aqui no nosso município de Piedade. O que é um planejamento? Você acaba planejando o que vai acontecer no município nos próximos anos. Então, o que a gente vê? A gente vê a realidade do município, vê as demandas que existem no município e o que a gente espera que esteja no plano. Essas demandas. Não que seja, digamos assim, efetivamente concluída, mas que seja amparada para poder concluir futuramente, a curto, a médio e a longo prazo, como foi colocado aqui. Esse projeto já tinha vindo a esta casa no início do ano. No meio do ano, a gente foi conversar em Butucatu com o subentendente da Sabesp, o Maurício. E a gente pediu a colocação, realmente, da demanda no nosso município. Inclusive, na época, foi elencado em alguns bairros. Principalmente, um dos bairros que foi elencado também está aqui agora, que é Correias e Sarapuí dos Antunes. que não estavam naquele planejamento anterior. Só que também a gente pediu, realmente, uma análise mais aprofundada, que contemplasse o município como um todo. E também foi colocado naquele dia, eu lembro, alguns bairros, como foi colocado muito bem aqui pelo professor Samuel. Bairro do Rosário, Fazendinha, Barreiro, Piraporão, Caitezal, Funil. E só que eles não estão aqui nesse projeto. Uma outra coisa também que a gente brigou lá naquele dia, é para diminuir o prazo, que seja um prazo mais curto, a questão do esgoto. Principalmente nos bairros, que está sendo contemplado aqui com o planejamento, mas a longo prazo. O que a gente queria num prazo mais curto, que é o bairro dos Budinhos, bairro do Ortizes, bairro dos Oliveiras. Tendo em vista, principalmente, que esses bairros se transformaram em perímetro urbano. Então, eles têm que estar em melhor condições ainda para esses bairros, e principalmente o esgoto, que a gente sabe da dificuldade que eles passam lá. Então, eu vejo aqui que nesse projeto, não foi contemplado esses bairros principais, que a gente falou também. tem Rosário, Fazendinha, Barreiro, Jurupará, Piraporão, Caitezal e Funil. Jurupará já existe, mas ele vai melhorar a questão de abastecimento de água lá. Então, eu vejo que esse projeto, ele não está completo. O que me estranha também, realmente, como foi colocado pelo novo vereador Adelcio, até no parecer dele, é a questão da consulta pública. A gente sabe que nós estamos em um momento de pandemia. A dificuldade para fazer, realmente, uma audiência pública é complicado. A gente tem que ter essa realidade, ter essa consciência. Mas a gente também tem que fazer isso de uma forma ampla, discutida pela internet e por outros meios de comunicação. Mas o que a gente viu aqui? Que uma mesma pessoa, até gostaria de citar aqui, foram cinco vezes. Foi quatro vezes seguido e depois mais uma logo embaixo. Então, essa mesma pessoa votou cinco vezes. É um projeto de consulta pública que perguntava o seguinte. Lá, na consulta pública, pedia para colocar o endereço do e-mail. E a segunda pergunta era assim. Como o munícipe, entendendo que a implantação de melhorias proposta demanda investimento e tempo de execução, você está de acordo com tal cronograma? Marcar apenas uma oval? Sim, em partes. Daí você vai ter que justificar por quê. E não, discorda totalmente. E também, justificar por quê. Então, o que acontece? Essa consulta pública foi feita... Tinha 15 pessoas, ou seja, 15 votos, né? Só que só uma mesma pessoa já votou cinco vezes. Então, sobrou dez. Funcionário da prefeitura votou duas vezes. Sobrou oito. Então, a gente vê que não é uma consulta pública realmente ampla e discutida como se deve ser. Vejo que está no último momento esse projeto. Eu até busquei dialogar, conversar para a gente deixar esse projeto para discutir melhor no próximo ano. A próxima legislatura eu vou estar presente e gostaria realmente de estar aparecendo melhor e brigando para colocar bairros importantes do município e brigando para que o projeto, o plano municipal de saneamento realmente contemple o município com a demanda existente. Mas esse projeto está na pauta hoje e a gente tem a seguinte opção. ou vota sim e aprova como está, com essas irregularidades que a gente poderia sanar se tivesse tempo, ou vota contra e eles emitem um outro projeto do ano seguinte, nova legislatura. Então, diante dessa questão, a gente não é contra o plano municipal. Pelo contrário, a gente é pravor o plano municipal, só que contemple a demanda, não da forma que está, está errado. Então, eu voto contra esse projeto por estar errado, por não estar contemplando a demanda do nosso município. Esse é meu voto, esse foi o nosso parecer de obra de serviços públicos, contrário justamente por não amparar essa demanda. E eu continuo com essa mesma visão, por isso eu voto contra. Obrigado pela atenção de todos. Continua a discussão do projeto. Senhor presidente, nobres colegas vereadores. Veja bem, é um negócio de você pensar tudo o que acontece. Eu não sei quem é que está certo ou está errado aqui. Vocês veem que o horreiro está vindo de que é lá. Então, quer dizer que nós temos que descascar o abacaxi. Toda coisa é a câmara que se lasca, a câmara que se dane. E não é bem assim. Eu acho que nós, e também não tem meio termo não. Eu vou até, desculpe o que o presidente falou ali, ele falou que está mais ou menos. Eu acho que aqui não pode estar mais ou menos. Aqui ou está certo ou está errado. Nós aqui temos que votar na coisa certa. Nós não temos que fazer errado e nem meio termo. Aqui não pode, não existe meio termo. E esse projeto está que nem cachorro perdido, caiu na mudança. Vai para lá, vem para cá e vai ali, vai ali. E eu não sei o que aconteceu. Então, aqui é o que vocês falaram. Tem cinco votações. O que esses caras estão pensando? O que eles estão pensando? Que brincadeira é essa? Nem por um sonho podia existir um negócio desse. Um, ele podia pegar lá cinco pessoas. Um de cada setor, mas não pegar cinco e tem dois aqui que tem que trabalhar com seu funcionário de prefeitura. Que votou duas vezes. Então, não tem jeito. Não tem o que fazer com esse projeto aqui. Não sei reprovar ele e depois eles fazerem uma revisão ano que vem. Porque logicamente está faltando tudo aqui. O que disse o Dr. Samuel, o Maurinho, o vereador 10. Então, eu acho que nós... Em primeiro lugar, nós aqui temos que fazer... Fizemos até agora. Quatro anos nós trabalhamos aqui. Fizemos a coisa certa. Se viram algum bota que nós fizemos com a Gerardo, por aí não existe. Não é agora que nós vamos fazer. Provar esse projeto. Arda aonde arder. Porque em algum lugar vai arder. Isso pode acreditar, viu? Em algum lugar a coisa vai descascar aí. Porque é a banana. Porque esse projeto foi para lá, voltou para cá, voltou de novo e está aqui na nossa mão. Então, por causa dessa rolo que está tendo aqui, a gente não tem uma outra opção. A não botar conta. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Presidente, mesa constituída, nobres pares de vereadores, meu bom dia. Eu também venho falar sobre esse projeto de lei, número 59 de 2020, que dispõe sobre a primeira revisão do plano municipal de saneamento do serviço de água e esgoto no município de Piedade. Eu também venho aqui falar desse projeto, até relembrando esta casa, que foi acho que uma das primeiras falas nossas aqui, o quanto que a gente trabalhou em cima da questão da Sabesp, do trabalho dela em nosso município. Claro que quero destacar o quanto também eles fizeram. Não podemos também apenas dizer algo negativo dela. Muitos lugares foram contemplados, foram feitos. Mas voltando para esse projeto, nós, como comissão, percebemos que a demanda de vários bairros que aqui foram citados, pelo Maurinho, pelo Samuel, até mesmo o nosso presidente, não contempla isso. Então, eu vejo que é uma seriedade, o esgoto, a água, é saúde. Então, se nós, como vereadores aqui hoje, nós temos essa visão de algo melhor para o nosso município, está incompleto esse projeto. Então, eu venho também destacar o meu voto contrário. E mais, faltou seriedade, faltou transparência, faltou até mesmo, vamos dizer assim, respeito com essa casa. Nós descobriamos aqui que cinco vezes a mesma pessoa votando, como representando uma audiência pública mais populosa, que não existiu. Então, eu creio que, como os demais já falaram aqui, nós trabalhamos quatro anos falando sobre a Sabesp em nosso município. Não é hoje que nós estamos findando aqui o ano, como disse muito bem o nosso vereador Nelson, fazer algo para que nós possamos aprovar, da noite para o dia, uma coisa onde não houve um diálogo, uma consulta, onde as pessoas pudessem opinar. Vejo também outros bairros que aqui se contemplam, o bairro dos Ortizes, o bairro dos Godinhos, que já são de uma expansão urbana, aonde realmente eles colocaram a longo prazo. Meu Deus, até quando nós vamos ficar mendigando um trabalho que é do Estado e que é necessário em nosso município? Então, deixo o meu parecer também aqui, que a gente já fez também, o nosso parecer de comissão de obras, não sendo favorável a esse projeto e por esse motivo também eu voto contrário a esse projeto. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 está sendo aprovado esse projeto agora. Então eu voto o contrário desse projeto por essa questão. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado. 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 Eu queria melhor isso. Eu poderia resolver o nome de camboche, né? E ainda que horas sem rato, você sabe.